Geração bem-aventurada O Senhor que busca a santidade e vive as promessas de um Deus fiel Eu quero receber nas mãos do meu Senhor minha parte e a minha coroa Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor Bem-aventurados são os que buscam o Seu reino Que tem fome e tem sede de justiça Esses então receberão o que Deus tem prometido Uma herança que deixou para os Seus filhos Bem-aventurados são os que serem cordiosos E de coração humilde, manso e puro Eles serão como um farol, como torre bem erguida A cidade edificada sobre o monte Eu faço parte de uma geração que busca clamar e se arrepender Que adora ao Senhor Que busca a santidade e vive as promessas de um Deus fiel Eu quero receber nas mãos do meu Senhor Minha parte e a minha coroa Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor Bem-aventurados são os que buscam o Seu reino Que tem fome e tem sede de justiça Esses então receberão o que Deus tem prometido Uma herança que deixou para os Seus filhos Bem-aventurados são os que serem cordiosos E de coração humilde, manso e puro Eles serão como um farol, como torre bem erguida A cidade edificada sobre o monte Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus 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 Bem-aventurados são Bem-aventurados são Os que buscam o seu reino Que tem fome e tem sede de justiça Esses então receberão O que Deus tem prometido O merança que deixou para os seus filhos Bem-aventurados são Os misericordiosos Aê, esse eu gravei Basta aí 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 Geração bem-aventurada!